Eu sou Sumaya, eu sou psicóloga, psicoterapeuta e eu já venho com vontade de realizar um trabalho com mulheres há muito tempo mas eu estava, como diz lá na Bahia, que eu sou de Salvador, Bahia, empacada e aí eu não conseguia andar e no Mentoring eu descobri que toda a questão, o conflito que eu tinha dentro de mim com a minha mãe, a vida inteira e que terapia nenhuma conseguiu dar conta e olha que eu já passei por várias terapias no Mentoring com Ana eu consegui dar conta dessa questão e ela é a que estava na verdade travando a minha pretensão de trabalho com mulheres e a minha realização efetiva e aí dando conta disso, online inclusive, eu não precisei da imersão para dar conta disso eu dei conta disso, do meu conflito interno com a minha mãe e eu resolvi o meu conflito interno com a minha mãe através do Mentoring online eu não fui aqui na imersão então eu quero falar muito para as pessoas, para as mulheres que por acaso venham a fazer o Mentoring na imersão com outras mulheres não é impeditivo o Mentoring, conexão entre mulheres com Ana Patrícia online não é impeditivo para crescimento nem para atingir tudo que você precisa atingir então isso eu preciso dizer porque foi realmente muito importante para mim eu resolvi esse conflito da minha casa assistindo Ana e falando nas aulas ao vivo então aí eu vim, consegui vir para a imersão, ok, mais maravilhoso ainda e daqui eu saio absolutamente tranquila, segura e pronta eu estarei iniciando meu trabalho com mulheres lá em Salvador, Bahia ủ liberta agora eu te quero sur orineira abemo abemo abemo